Música 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 Qual que é a ideia? Eu trabalho com o Python desde 2001 E eu sempre gostei da área demais Desde que eu tinha um computador O meu primeiro computador de 8 hits O meu negócio era fazer desenho Então depois Passei para o Windows Programar em C Eu estava fazendo um programinha para gerar desenho em C Cheguei em Python E Python tem alguns jeitos de trabalhar com imagem Não comecei a trabalhar no Java Porque quando eu quis aprender Java Eu quis conseguir gerar uma imagem com retângulo também na tela Não consegui, passei a noite inteira E não consegui desenhar um retângulo no Java No Java 2D Não foi minha na época E Eu até cheguei no Python E Python tem que trabalhar com imagem Você trabalhar com desenho E eu também sou um dos colaboradores do GIP O 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 Python não tem na biblioteca padrão Uma coisa que até achei interessante que aparece do Guilhermeyer Que lá ele tem suporte para leitura de arquivos de imagem direto na biblioteca padrão do Google Então o Python não tem Já teve Aliás tem ainda no Python 2, você vai encontrar ainda Tem uma biblioteca lá que é deprecated É o mesmo que eu usei Para usar gráficos da Sun De algumas bibliotecas da Sun antigas Ou da Silicon Graphics Aqui os imagens nem são usados mais Se vocês olharem Tem alguma coisa da biblioteca padrão do Python Tudo marcada com deprecated No Python 3 acho que tirado tudo Alô, alô Aqui, esse negócio conta a direção também Então é... A gente foi para lá Vamos fazer assim Aqui, alô Alô, alô Tá bom Não, tá bom lá Tá É... Então a linguagem Python Quando você pega o AVPython com imagens, tá A primeira coisa que vai cair É na Python Imaging Library Tá Ah, eu ia falar isso aqui antes Então agora eu trocamos Vou botar Python Imaging Library aqui Depois a gente volta Tá A Python Imaging Library então É uma biblioteca que ela é interessante Ela é muito difundida Ela é... Normalmente é fácil de instalar Tá Normalmente ela não vem instalada com Python Tá Então muitos projetos grandes Às vezes Servidor Web Às vezes você vai colocar uma coisa É... O próprio Plone, né Você vai colocar uma coisa rodando em Python E além da linguagem Python Do programa que você vai rodar A única coisa que você precisa instalar Para aquilo funcionar É a Python Imaging Library E aí é a hora que muita gente percebe que A parte Imaging Library tem um problema Nem sempre ela instala limpa A parte Imaging Library aconteceu o seguinte O cara criou uma interface partônica Fez todas as funções básicas de operação com imagem 2D Convertei de um tipo para outro Redimensionar, rotacionar Alguns outros algoritmos tranquilos Mais usados Tá E esse negócio ficou mais ou menos completo E em software livre uma coisa que eu percebi é o seguinte Quando o software livre está mais ou menos completo Você atrai poucos desenvolvedores Você atrai pouca gente para colaborar Pessoal Puxa, podia colaborar aqui Mas o que eu vou ajudar Já está tudo pronto É... Então a Pio Ela deve ter... Desde 2001 ela já existia Não sei... Eu não peguei grandes desenvolvimentos dentro da Pio E a Pio hoje tem um problema que o desenvolvimento dela está parado Ela é software livre Mas não é fácil você conseguir contribuir com ela A árvore dela é mais ou menos fechada Você pode pegar e fazer um fork dela à vontade Agora, para você conseguir contribuir com a Python Imaging Library Você não consegue Porque ela foi feita Tem uma versão comercial dela Tem um pessoal que mantém ela mais ou menos trancada Fala, não, para entrar na Pio A gente que põe A gente que fala a próxima versão Então, por exemplo Não existe até hoje uma versão oficial para Python 3 dessa biblioteca Um dos empecilhos para a adoção do Python 3 hoje É a Python Imaging Library Você tem... Você consegue achar na internet algumas versões da Pio Que alguém foi lá e mudou Para funcionar em Python 3 Mas foram forks locais Alguém precisava Conseguiu fazer a adaptação Mudou 2 para o 3 Mudou a API que tem em C Fez ela funcionar em Python 3 Usou no projeto dele Mas depois não manteve E é uma biblioteca bem interessante Interessante porque ela é mais Pythonica que outras Outras bibliotecas copiam a API do C E não são tão legais Então só voltar um passo para trás Antes de falar de outras bibliotecas Então a base aqui, né? Eu não sei aqui Acho que não estão tantos novatos aqui Mas o que é imagem 2D quando a gente fala, né? A gente fala basicamente de dois tipos de imagem Uma fala de imagens Que a gente quer... Imagens rastra, que são imagens tipo fotografia Ou imagens vetoriais O que são imagens vetoriais? São imagens que você guarda a informação geométrica da imagem Aí não depende do tamanho da imagem Você pode alterar Fazer ela no tamanho de um ícone Ou fazer ela no tamanho de um outdoor Você vai ter... Não vai ter perda de qualidade em nenhum dos casos A imagem 2D você guarda a informação para cada elemento da imagem Cada pixel da imagem A hora que você quer aumentar o tamanho da imagem Você perde qualidade Se quer rotacionar Você perde qualidade necessariamente E você trabalha então com Coisas visualizáveis em 2D Sem se preocupar com Criar uma imagem 3D Para depois projetar para 2D Que também tem o caso aí de Hoje em dia quando o pessoal fala em multimídia Realidade virtual O pessoal está muito preocupado com 3D Mas hoje a saída que a gente tem no 3D O produto final do 3D É uma imagem 2D ainda Mesmo quando você usa óculos 3D Seja polarizado Seja verde vermelho É uma imagem 2D Que tem as duas imagens 3D combinadas São duas imagens 2D combinadas Cada uma simulando Que você estaria vendo de um olho diferente Você tem um periférico fora do computador Para ver de um olho diferente E você precisa disso Para gerar gráficos dinâmicos Para processar imagens fotográficas Para... Ser web Criar gráficos científicos E fazer uma porção de coisas Visão computacional Eu marquei algumas bibliotecas que tem no Python E a ideia é conversar um pouquinho Sobre o que acontece em cada uma delas Se está usável Ou não está usável Tem muita gente usando Não tem Então eu falei da Pio A Pio é aquilo que eu falei Por padrão Alguém precisa mexer com gráfico em Python Vai usar isso aqui Agora por exemplo Tem coisa que vai fazer Você vai perceber a Pio Ela não tem suporte Não faz Eu queria por exemplo Ano passado eu fui mexer com uma coisinha E eu precisava criar um GIF animado Tá É... É uma animação né Mas o... A imagem GIF Era um formato 2D Mas ela tem o recurso Para criar uma animaçãozinha Com a Pio você já não consegue Você tem que usar outra biblioteca por exemplo Você tem essa aqui A Python Magic Wand Eu não usei Tá... Mas o... Quando você fala em manipulação de imagens Em sistemas Unix né Seja Linux Seja MacOS Deve ter pro Windows esse negócio também Você tem o Image Magic Que é o pacote de bibliotecas Com aplicativo de linha de comando Para você manipular imagens em linha de comando Então o pessoal às vezes faz script shell Para mudar o tamanho de arquivos em lote De várias imagens em lote Usando Image Magic E você tem Alguns bindings Tem pelo menos 2 bindings diferentes de Python Para o Image Magic Você usa as bibliotecas internas do Image Magic A partir do Python Tá... Eu não usei o bind A única vez que eu tentei usar um bind desses Já faz alguns anos E o bind estava incompleto Estava difícil de compilar Eu acabei usando a Image Magic Do Python Usando o processo externo Usava o OS.system Para chamar o Image Magic externamente Suponho que hoje esteja melhor Eu dei uma olhada no site Também mantido E o Image Magic Faz bastante coisa mesmo O Image Magic Trabalha rápido com imagens Lê e escreve qualquer formato de imagem Que você consiga imaginar Converte de um formato para o outro Tá... Tem algoritmos bons de redimensionamento E rotação de imagem Pode ser uma alternativa legal Para quem quer trabalhar com a imagem Tá... Inclusive lá do servidor O núcleo dela em C A Generic Graphic Library Essa aqui O binding para Python dela está parado Tá... Eu dei uma palestra dela na Python Brasil No Rio de Janeiro Acho que foi em 2008 Foi em 2008 Foi em 2008 lá Tá... Ela é interessante por outro motivo Tá... A Generic Graphic Library É uma biblioteca que está sendo escrita Foi escrita Para ser usada como núcleo do GIMP Tá... Então ela é... Ela tem diferencial para outras imagens de... Para outras bibliotecas de imagem Ela trabalha internamente com formato de... Com resolução de cores muito maior Do que outras bibliotecas de imagem Normalmente se você fala de biblioteca de imagem Trabalha com 8 bits por canal 256... Cores para cada cor primária Imagem Tá... Isso depende do trabalho que você quer fazer com imagens Fotografia de... De alta faixa de contraste É... Se você quer trabalhar com imagens escuras Fazer várias transformações em cima das imagens Se quer fazer muitas transformações Nas cores e imagens em sequência Você trabalha com imagens de 8 bits por canal Você perde a qualidade E todas as outras bibliotecas São 8 bits por canal A Generic Graphic Library Trabalha internamente com 32 bits por canal de cor Tá... Mas não é 32 bits inteiros É 32 bits ponto flutuante Você tem uma... Uma range de contraste aí Absurdo É... E ela faz uso... A ideia dela é fazer uso das... Funcionalidades que a gente tem nas CPUs novas Que você tem esse alcance De processamento de ponto flutuante Até em paralelo Com as... As unidades de processamento vetorial nas CPUs Isso tudo fica parado Quando você processa a imagem em 8 bits É... É interessante que eu estou estudando um pouquinho agora Voltei à universidade Estou fazendo uma matéria de... De... Nível de pós-graduação De análise de imagens que eu não tinha feito, né? E tudo que você tem em nível acadêmico de análise de imagens O pessoal trabalha com 8 bits por cor Porque... É o que conseguiu fazer... As teorias vêm da década de 70 Passaram na década de 90 Mas o pessoal ficou paradinho ali Com o que os computadores conseguiam fazer na década de 70 Tá? Então... Você pega o livro que tem hoje Trabalha com imagem preto e branco de 8 bits por cor Tá? E... Isso aqui é um negócio legal Porque isso aqui não te limita a 8 bits por cor Tá? Então você tem que fazer toda... Qualquer imagem que você vai fazer A primeira coisa que você tem que fazer Vai trabalhar com a imagem É quantizar ela Reduzir o número de cores ao número maleável Que você pode contar de cores Pra aí você processar a imagem Tá? E você joga o metade na imagem fone Tá? A generic Graphics Library então Ela tem um byte de Python É... É bastante usável E ela funciona da seguinte forma Você... Você coloca... As operações que você vai operar na imagem Você coloca elas como um grafo Você monta como nós Cada nó do grafo é uma operação da imagem Você conecta esses nós Aí o primeiro nó é um nó de leitura da imagem Ele é um arquivo, por exemplo Aí você manda executar Você chega no último nó e fala Me dá o resultado A hora que você pede ele dar um resultado Ele vai se comunicando com os outros nós E vai pedindo Me dá o resultado que você tem Me dá o resultado que você tem Até chegar no primeiro O resultado dele é a leitura do arquivo Ele deu o arquivo Processa Passa pro próximo O próximo, por exemplo, deixa em preto e branco O próximo cria uma máscara O próximo cria uma sombra Tá? E chega no final Então é um processamento sob demanda Só na hora que você precisa do resultado Ela é feita Pra ser usada, por exemplo Em programas de imagem gráfica Como o GIMP E pode ser usada também Qualquer programa de... Programa lá do servidor com imagens Que você queira fazer Tá? Eu falei que ele é um pouco mais literativo Mas vocês estão muito quietinhos ainda Esse negócio de imagens É interessante saber um pouquinho Quem trabalha com imagens aqui? Alguém que fotografia? Tá? Tá? É... Alguém... É... Trabalhar com imagens computacionalmente Né? É... Legal Vocês tem alguma coisa que vocês tem dificuldade? Tem falta? Ou queriam saber? Não? É... É... Que uma coisa também Eu acho que tem até alguns slides falando dela pra frente, né? Uma outra biblioteca Quando você fala de trabalhar com imagens Uma coisa que tá muito em voga hoje Principalmente quando a gente tem mais dispositivos móveis Que tem a câmera já embutida Com o poder de processamento relativamente alto Não é o caso disso aqui É... Você tem muita coisa de visão computacional Que tá entrando em moda, né? São os aplicativos que interagem Com o que o aparelho tá enxergando naquele momento, né? São as tais realidades aumentadas E pra isso você precisa o quê? Depois que você lê uma imagem Tem que interpretar a imagem Conseguir descobrir o que tem na imagem Pra você conseguir interagir com ela Pro seu programa conseguir interagir com ela, né? Essas aí são... Coisas de visão computacional Tá? E aí em Python A gente tem os Binance Pra uma biblioteca muito interessante Talvez seja a mais importante E talvez em Python seja a melhor plataforma Pra trabalhar com ela Que é a OpenCV Open Computer Vision Tá? Uma outra biblioteca que eu nunca usei muito Só fiz alguns em no world e tal É... Mas se você vai fazer um aplicativo Que depende de você analisar uma imagem Por exemplo, achar onde tem uma estrutura plana Pra você colocar a imagem naquela estrutura plana Ou tentar reconhecer onde tem um objeto na imagem, tá? Tentar reconhecer faces Tentar... Ou que seja uma imagem aérea Você quer reconhecer características no solo Tá? A OpenCV Open Computer Vision Ela é uma das bibliotecas mais completas que tem Em software livre a mais completa que tem, né? Em software pago Você tem um problema Que se você precisa de alguma coisa que não tem Você não tem, acabou Eu não acho que é uma solução É um software privativo pra isso E a OpenCV você usa a partir de Python Tá? Só que a OpenCV Eu não sei como ela fica em termos de performance, por exemplo Se você quer colocar simplesmente no aplicativo web Pra gerar imagens dinamicamente pra web Talvez funcione Mas nunca tentei Aí seria o caso da API ou a ImageMagic Outra ideia que a gente tem aqui vai ser a Cairo A Cairo é interessante porque ela tem uma API pra desenho vetorial Tá? É... Muito forte Tá? Então a Cairo hoje é o jeito de você criar desenhos vetoriais E exportar pra raster Em Python Você vai criar um logotipo Vai criar... Você quer plotar um gráfico 2D que fique bonito Quer plotar um gráfico de, sei lá, um histograma Um gráfico de pizza e tal Você vai usar a Cairo Ah, mas o Cairo ele só te dá as APIs básicas de desenho Desenho retângulo, desenho elipse, desenho degradê Tá? Você tem em Python um projeto que foi começado pelo brasileiro Deve ter pouca gente usando, pouca gente mantendo Mas ele é interessante porque em Python é bem simples de você olhar como ele faz E implementar o que mais você estiver precisando E ele faz justamente pra plotagem de gráficos Com a ideia de ficarem bonitos Não de ter mais funcionalidades no gráfico Chama a Cairoplot 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 é uma biblioteca interessante Pra você plotar gráficos aí Quando você quer criar gráficos Pra apresentação, pra web, por exemplo Se você quer criar gráficos Pra artigos científicos Não, gráfico precisa ter dados Precisa ter barra de erro Precisa ter uma porção de coisinhas Aí você tem a Matchplotlib do Python Que já é consagrada no SciPy Cairo é multi-plataforma Cairo é multi-plataforma, tá? Cairo é o que é usado hoje Como engine de desenho Como motor de desenho do GTK Então se você tem um aplicativo que é GTK Que são todos os aplicativos do Gnome O próprio Gimp Todos os botõezinhos, os menus É tudo desenhado com o Cairo E o Cairo gera PDF também Então você pode criar um desenho e tal Exportar pra PDF Exportar pra várias imagens Na verdade isso que eu estou falando Essas bibliotecas todas Elas podem ler algum formato de imagem E todas até agora Podem ler vários formatos de imagem Exportar pra vários formatos de imagem Então você pode ler de PNG, JPG, GIF, TIFF E exportar pra vários formatos de imagem Tá? O chato do Cairo é a documentação Tá? Por isso a Cairoplot já é melhorzinha A Cairoplot é toda Python Meio alto nível A Cairo é uma biblioteca Que é multi-plataforma Escrita em C E tem bindings pra várias linguagens Quando você faz um binding pra Python Na biblioteca assim É uma biblioteca que é muito fácil Você usar em C Pra quem programa em C Tá acostumado Agora Ela em Python Ela não é Você tem os bindings Você tem a funcionalidade em C Mas ela fica baixo nível pra Python É difícil pra gente usar ela Mas é Ela é bem gostosa de usar O problema dela é a documentação Tanto que cada vez que eu faço alguma coisa Eu gero algum antiguinho Se você não era no Wiki da Python Brasil Eu tenho uns dois ou três exemplos Que eu fiz usando Cairo lá Inclusive hoje Se você precisa ler um arquivo SVG Que é o Scalable Hector Graphics É o formato padronizado pra imagens vetoriais É o formato usado pela Inkscape E você quer renderizar isso usando Python O caminho é pela PyCyro Isso aí tem um exemplo no Cookbook da Python Brasil Isso é uma coisa que volta e meia Eu vejo alguém perguntando É uma coisa que volta e meia alguém precisa Você lê um arquivo SVG O arquivo SVG é complicado Porque a especificação do SVG é muito grande Você tem que ter uma complexidade razoável pra ler Você tem que ter um browser pra ler E você precisa dar uma saída que seja um PNG fixo E o SVG é interessante porque É um arquivo complicado Mas você pode querer desenhar usando o SVG Dentro do teu programa Você pode querer criar um Instagram usando o SVG É bem simples A Vips A Vips é uma biblioteca de processamento de imagens muito forte também É rápida Ela funciona muito bem pra imagens grandes Imagens que são maiores que a memória do computador tipicamente Que as outras não tratam bem A Gaggle é pra tratar Mas eu acho que não sei se ela funciona bem ainda A Gaggle até trata Acho que Mas a Gaggle como ela pega uma imagem Ela expande A primeira coisa que ela faz é quadruplicar o tamanho da imagem dentro da memória do computador Se você trabalha com imagens grandes A Gaggle pode não ser uma opção A Vips é O problema da Vips é o seguinte O binding pra Python dela é gerado quase como um subproduto Ele não é muito bem mantido Ele é muito bem mantido Ele é gerado em um binding automático Com o SVG Então os mantendo a biblioteca em si mais mais Eu não acusei Tá? Agora eu sei disso dela Eu sei que se você tem um problema aqui Tem imagens, por exemplo Uma vez me passaram um problema Que tinha imagens que eram Perfil de um poço de petróleo A imagem tinha Alguns poucos pixels de lagura E tinha 100 mil pixels de altura É uma imagem muito grande Se você manda ler ela crua pra memória Pra acabar a memória do computador É... A Vips é pra esse tipo de caso Tá? E agora eu não sei como ficam os bindings pra Python dela É... Como é ReportLab? ReportLab que chama? PDF, isso, né? Ele gera PDF, né? Mas ele tem uma API de desenho também Isso, né? ReportLab então Como é que faz relatório em Python? Então é uma imagem pra fazer Pra gerar É... É uma biblioteca que você usa pra criar relatórios Com cara de relatório impresso Pra ter texto e tal Não sei o que Só que a hora que você olha a API dele A API tem mais pra... A API pra desenhar também Então ele também é uma máquina de desenho vetorial Tá? E você gera um arquivo PDF no fim Por isso eu coloquei ele aqui Tá? E o ReportLab e o Cairo tem uma coisa em comum Que a API deles Ela herda da API do PostScript Pra desenhar Que você então tem... Você tem... Em comum você passa as coordenadas que você quer desenhar Só que quando você quer rotacionar um objeto Você não rotaciona o objeto Você rotaciona o seu sistema de coordenadas Fala legal, agora meu sistema de coordenadas Tá rotacionado em 30 graus Eu coloco o objeto O objeto aparece rotacionado em 30 graus Tá? Essa é uma abordagem comum Que é usada nessas bibliotecas de desenho vetorial Que era usada em PostScript Antigamente ainda é usada em PostScript, né? E é usada no Canvas Que é o que a gente tem pra desenhar em JavaScript Com HTML5 Em particular eu prefiro isso Do que APIs que tenham a possibilidade de você ter um desenho E rotacionar o desenho pra desenhar É mais difícil EFL Essa aqui eu não conheço Mas tem uma palestra dela Só dela amanhã Do Gustavo Barbieri Não tá aqui Tá Então amanhã não perca o Gustavo Barbieri Ou aparece uma biblioteca interessante Pra multi-plataforma Ela é leve E permite trabalhar em sistemas embarcados também, né? Cuidado com isso aí Pra mim já tá vermelha Então é do Enlightenment Enlightenment Foundation Libraries E elas tem também binding pra Python E suporte pra trabalhar com imagens 2D Ok? Tem a Pygame É uma biblioteca multimídia E de vez em quando eu uso ela só pra trabalhar a imagem Por quê? Ela tem pouco suporte pra você desenhar A API dela pra desenho é pequena, é fraca Mas ela deixa você acessar a imagem muito fácil E deixa você visualizar o que você tá fazendo muito fácil Você consegue... Você tá trabalhando principalmente no console interativo Que eu faço muito É fácil você jogar uma janelinha pra tela E você ver o que você tá desenhando Tá? É também, é... Tem junto com a Pio Tem a vantagem de ser fácil de instalar Tem esse detalhe das outras bibliotecas Eu não falei do caminho, né? Eu falei da primeira da Pio A Pio, você pega o instalador dela pra Windows E instala no Windows A Pygame também As outras eu não sei como é instalar no Windows Aí Linux é tudo muito fácil Porque ou você tem um pacote pra sua distribuição Ou você compila e instala com 2 links com 2 cliques no... Na linha de comando No macOS tem aquela maluquice Tem um monte de Python diferente Não me pergunto Não, mas é um monte de sistemas de Python diferentes Tem o Rodix, não sei o que Você tem o próprio GIMP Que é o GNU Image Manipulation Program Ele tem Bidens para Python Tem toda a API do GIMP disponível de Python Tem mais ou menos 200 plugins Filtros de imagem Você pode usar tudo a partir do Python Aplicar a conclusão, aplicar um monte de coisa Só tem um detalhe Para acessar a API você tem que acessar de dentro do GIMP Seu programa em Python tem que ser um plugin do GIMP Você não consegue fazer o script em Python normal E dar um import em PyGIMP Que não dá problema Não importa, tem que ser um plugin do GIMP Para contornar isso, legal Eu preciso ter uma aplicação que vai precisar processar a imagem E precisa usar o GIMP de back-end O que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer um programa que sobe o GIMP, dispara o seu plugin E o seu plugin se comunica com o seu programa Com comunicação entre processos É factível, sendo em Python é mais fácil do que parece Se usa XML, RPC, qualquer coisa Mas você não pode simplesmente Tem que ficar com o GIMP rodando em background O GIMP não é exatamente um programa pequeno Na mesma linha você tem o Blender O Blender, eu costumo brincar Quem conhece o Blender? O Blender eu costumo brincar que é o Emacs para multimídia Porque o Emacs é um editor de texto que foi evoluindo Até você poder mandar e-mail dentro dele Compilador, tudo O Blender é um modelador 3D que foi evoluindo Você tem editor de vídeo, você tem editor de áudio Você tem um game engine dentro dele E o Blender, ele é todo vinculado com Python Você trabalha Dentro do Blender você abre um console Python E você pilota o programa todo nele A maior parte dos plugins de importação e exportação de arquivos De imagem e de modelos 3D do Blender São todos feitos em Python puro O Blender sem Python não funciona E o Blender tem um API grande para trabalhar com 2D também Eu nunca mexi muito com ela Mas você consegue importar e exportar arquivos de imagem E tem alguns filtros de imagem que você consegue usar E aí tem uma característica interessante Que o Blender na versão mais nova, o 2.5 E o fim em diante O Blender já trabalha com Python 3 Nenhuma das outras bibliotecas que eu falei aqui Tem para Python 3 Só que o Blender por outro lado Tem o mesmo problema do GIMP Para usar o Python Blender Tem que ter o Blender rodando Ele roda dentro do Blender Eu acho que de slide eu fiz até aqui Mas tem outras também Você tem a biblioteca Numeric Para Numeric a gente usa qualquer computação científica Qualquer cálculo que a gente vai fazer em Python Você tem que usar o Numeric Você tem algumas bibliotecas de imagem Em cima da Numeric Se você procurar Eu encontrei 3 ou 4 São módulos que você instala no Numeric Instala esses outros módulos E você consegue ter acesso à imagem Ele te devolve a imagem com um array do Numeric Para você trabalhar com a imagem no Numeric O que o Numeric não faz É sozinho ler uma imagem Tem que eu vou falar amanhã Também esqueci de fazer slide Tem uma palestra inteira amanhã Eu vou falar menos da biblioteca E mais do Como é que eu fiz o processo Que se chama Leptônica Leptônica é uma biblioteca Que implementa os algoritmos Esses acadêmicos De análise de imagens É uma biblioteca bem didática Ela é escrita em C E ela faz o que? Ela tem suporte para a leitura Escrita em imagens Implementa algoritmo De linearização da imagem Preto e branco Um monte de algoritmo acadêmico De máximo local de imagem Um monte de coisinhas Tudo em C E não tinha Biden para Python E aí eu resolvi Legal Poxa, eu podia fazer Biden para Python Para isso Tentar fazer com Ctypes Eu comecei Não sei se foi a melhor opção Até agora Eu criei um Biden Para Leptônica E minha experiência com Ctypes Eu brinquei com a parte Que eu gosto de Python Que é mexer com metaprogramação Metaclasses Porque eu precisei Mas hoje você tem A Pai Leptônica Eu vou ver se para amanhã Eu consigo fazer ela funcionar Com a última versão da Leptônica Ela funciona só com a penúltima Versão da Leptônica Por enquanto Mas a Leptônica Por exemplo Ela não tem pacote Nem no Ubuntu Para não ter pacote no Ubuntu Ela é uma biblioteca Muito escondida Mas ela compila fácil Você baixa o TARGZ Configure, make, make, install Compila e acabou E aí você põe a Pai Leptônica E a Pai Leptônica E a Pai Leptônica roda dinamicamente Não compila mais nada Pai não pula Ih, alguém lembra de mais alguma? O Piglet Eu não sei como é que eu suporto a imagem dele No Pygame você consegue salvar a imagem de volta A minha preocupação é essa Eu não estou falando de manipular imagens Se bem que o Pygame Você abre a imagem Carrega arquivos de imagem Manipula à vontade Mas você só salva BMP Descomprimido Ele não salva PNG Nem coisa Você consegue a maior parte delas Fazendo algum malabarismo Converter uma imagem em memória do Python De uma para outra Você consegue, por exemplo Ah, legal Eu quero usar Eu quero usar algumas coisas Que tem na Leptônica Mas eu quero usar as facilidades Que tem no PIL Porque a Leptônica Eu tenho que preocupar Com os parâmetros em C Como eles se comportam em C Então você consegue Aliás, a Pai Leptônica tem Já faz o malabarismo para você Te dá a imagem Leptônica Como o PIL Você converte de uma para a outra O Pai Game para a PIL, por exemplo Você vai encontrar exemplos No Cookbook da Python Brasil Que eu fiz É difícil Mas você consegue Uma imagem em Pai Game Passar o buffer Para operar com o buffer Na Python Image Library Criar Então, executar operações Da Python Image Library Em cima da imagem em Pai Game E usar até no seu jogo Se você quiser E a PyGlet Que é outra biblioteca Para jogos em Python Eu não sei como é O suporte dela Para gravar imagens A Pai Game é bem tranquilo Vamos lá A gente está nos últimos dois minutos A gente pode fazer perguntas Vamos lá É, eu tinha esquecido essas duas Então você tem a ITK e VTK ITK, já vi para trás Ela funciona bem em Python Não é isso ITK e VTK Isso eu já tinha esquecido Eu já mexi Já tinha feito alguma coisa lá atrás Mais alguma que alguém lembre? Alguém tem alguma pergunta? Acho que eu posso Chegar e deixar no último slide aqui E Se ninguém tiver comentário Essa manhã A leptônica A gente vai fazer alguma coisa Da implementação A ideia é Se tivesse tempo Talvez brincar um pouquinho Com alguma delas Quem não conhece Eu sei que tem bastante gente Novato em Python Não sei se nessa palestra Veio o pessoal Que está aprendendo Python Alguma coisa assim Tem gente aí Que está aprendendo Está querendo ver Puxa, eu queria saber Como é que trabalha Com a imagem de Python Falei de cima Só um, dois Depois a gente pode brincar Um pouquinho em Open Space Eu mostro como é que a gente Trabalha com as imagens Normalmente eu não dou palestra assim Só falando Normalmente eu mostro exemplos mesmo Aqui se fosse mostrar Um exemplo de cada biblioteca É ficar uma coisa muito louca É ficar três linhas de código De cada biblioteca Não tem muito sentido Mas depois não Oi? Você quer perguntar alguma coisa? Isso? Não, não Então é isso gente Vamos encerrar então